E teve acidente, hein? Quatro pessoas ficaram feridas após um caminhão carregado com açúcar e arroz tombarem em Guaçuí. O motorista e três ajudantes tiveram ferimentos leves. O acidente aconteceu em uma curva na S482 em Guaçuí, na manhã desta quarta-feira. O veículo, carregado com açúcar e arroz, seguia em direção à Alegre. O corpo de bombeiros socorreu as vítimas e encaminhou-as para a Santa Casa de Guaçuí. A mercadoria foi recolhida pela empresa proprietária da carga. O trânsito ficou em meia pista.